Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem mais um domingo aqui acompanhando a nossa live sobre clerkships nos Estados Unidos. Eu sou Gustavo Bursch, sou o presidente da gestão 2020 da Associação dos Estudantes de Medicina de Santa Catarina. E, antes de tudo, gostaria de agradecer à doutora Caterine por aceitar nosso convite em participar da nossa live e arranjar um tempinho na sua rotina corrida para falar um pouco sobre as suas experiências e sobre como foi fazer estágio durante o internato lá nos Estados Unidos. E eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros do evento, a Lectúrio e também à Associação Catarinense de Medicina, o doutor Adhemar, presidente, e também ao curso intensivo de ECG por nos ajudarem na realização dessa live. Para o recebimento do certificado, é preciso realizar a inscrição, cujo link se encontra na nossa bio do Instagram. A gente também vai disponibilizar na descrição do vídeo. E também precisa realizar o credenciamento final que a gente também vai disponibilizar ao final da live. O nosso evento, como nos anteriores, vai ser dividido em três partes. Primeiro vai ter uma breve apresentação do representante da Lectúrio sobre o curso preparatório para o USMLE. Depois disso, a doutora Caterine, ela vai dar uma apresentação sobre a sua trajetória na medicina e as suas experiências nos clerks. E também, depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas, em que vocês poderão participar utilizando o chat da live. Então, para começarmos, Fabrizio, por favor. I'm going to share my screen. Thank you so much. And today, what I wanted to show you is, last week, we talked a little bit about what Lectúrio is and what tools it offers actually to increase the performance of students in general, but also how it increases the performance or it's a tool to increase the performance of people who is interested in taking the USMLE. So what I'm going to show you today is a little bit more about our platform and how you can use it in your favor for succeeding in the USMLE. So what you can see here is that we have like, this is how you look the interface of Lectúrio in case you get the platform. So it basically, it basically has different boxes. And one of them, of course, is, is focused on, on videos. And it's our video library that has over, it's our video library that has over 3000 videos. Um, I'm just going to refresh quickly. Um, the page. Um, but, um, in the video library, you'll find different, different areas that you can explore. Um, and all our, our videos have, um, the setting of translating. The videos are in English. So if you play the videos, they are all going to be in English, but, uh, they have closed captioning or subtitles, which allow you to, to look at the videos in other languages. Uh, for example, Portuguese here. So while the professors, the professor is giving the lessons, you have the chance to read the, uh, what the professor is, is telling you in, in subtitles, in, in your own language. And you also have this tool that is called transcripts, which makes appear, uh, the language in the right side of the, of the screen. Then you will also have the chance to do, uh, to check materials on this specific lesson. You have the chance to take your own notes on this specific video. And also, um, specifically for anatomy, we have this tool that is called 3D anatomy. So basically you also have the chance here to check what is happening in the video, um, in a 3D model that you can, um, turn and move as you wish in order to see the structures and so on. Uh, and it has also already marked certain areas that are in this specific, um, video. For example, here we're talking about, uh, neck triangles. So if I go to the next one, it's going to show me the digastrate triangle. So it's going to be already marked and with the various specific structures that goes around it or through it. So it is also a very interactive tool. And at the same time, something that we have is, uh, our recall questions or questions for, um, keeping the knowledge that you gain from these videos. So you basically can take these questions, um, mark, whatever you believe it's, it's the right question. And then also you needed to choose how sure you are about this response. So I'm going to say I'm super sure of what I'm responding. And, um, the, the platform is, is telling me it was correct answer and that I'm memorizing that for four days. What did that mean? What, what does that mean? It means that in four days, uh, these questions are going to appear again in this section that is called a space repetition. So under a space repetition, all the questions that I, that, um, that I related to the videos that I've already seen will appear after this period of memorizing. And of course, if I respond again correctly, then I'm going to be, I'm going to have that memorized for longer, longer time. Something else that I wanted to also show you in this quick presentation is our Q-Bank. So our Q-Bank is not simple questions as, as the ones that you have seen for the, um, for the, for the questions after the videos, but it's actually a Q-Bank that is based on USMLE. And, um, and it has a lot of different topics and sciences depending on what you want to practice. So you can take a random test or you can take a test that you make yourself. Our Q-Bank is constantly being updated. And for example, if I select here, all the, 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 uh, areas, then I just start my test. So something very interesting that we have is that our interface is the same as when you take the USMLE steps. So this is how your exam would look like. Uh, you will have a case here and then responses. So you just select one response and submit the answer. In this case, I selected an incorrect, an incorrect answer, but something that you will see is that, uh, we have the percentages of how many people in lecturio or using lecturio, uh, select the correct answer. Then you'll see the results. And then the results you will be, you will be able to look at the explanations of the answers. Um, not just the correct one, but also the ones that were wrong, uh, why they were wrong or in which scenarios they would be good. They would be the correct answer. You will also have the first aid reference for these questions. And you will also have the video in which this question is explained. So, um, this is also a very interesting way for you to, to practice and then get trained for, for USMLE. You're going to have, um, a more specific of one, a specific webinar for about how to use lecturio or succeed in the USMLE. But for now, this is something I wanted to quickly show you. And, um, also something that I wanted to let you know is that, um, in, in, in coordination with the network later on in this next week, there's going to be a raffle of another code of three months, uh, of lecturia for free for one student, but something that we wanted that we coordinated and we wanted to bring you for today as well was the chance to give you as, uh, uh, a quick sale. So it's a very flash sale. We're providing you this link, which is, uh, lecture.io slash BDN99. It's a one year, um, uh, it provides you the opportunity to buy the platform for 99 US dollars to the cost that from a cost that is normally 299 US dollars for one year. And, um, and besides this is just for one, this is just for one day. So this link is just open for 24 hours. So in case someone is interested, you can go and purchase the, the platform. And something that we're going to do is through the emails that we get from the network, we're going, we're also going to get to send, uh, 50% of discount code for the ones that are not going to be able to take advantage of this, this flash sale, but this is just for 24 hours and it's very special for the network. So I hope you can take advantage of that and, um, nothing. Thank you. Thank you so much for, for your time. And then for the, for the space, in case you want to contact me, um, you can always email me. Uh, there is my, my, um, my, my email, my lecture email is fabrizio.canaval at lecturio.de. And then, uh, that's also my colleague, Caitlin Hiller, who is in charge of the students' relationships. In case you want to contact her also, you have her email there. So thank you. and hope you have a great webinar today as well. Thank you, Fabrizio. Thank you. Thank you. So, I'll continue to button. In our event, the Dr. Catherine, she is a doctor, she graduated from the Federal University of Santa Catarina. She recorded a clerk in neurologia pela Emory and oncology college Yale during the internat. e também no internato ela prestou o Step 1 e conseguiu uma nota fantástica de 248 e agora está estudando para o Step 2. É isso, Caterine? É isso. Vou fazer o Step 2 daqui a menos de um mês. Então espero que tudo dê certo. Era para ter sido em maio, mas com a pandemia eu sento tudo fechado. Mas então eu sou relativamente recém-formada, não tenho muita experiência de carreira ainda, mas eu acho que até isso me faz ficar um pouco mais próxima das pessoas que estão assistindo, porque eu fiz os clerks faz muito pouco tempo e isso é um assunto que muita gente tem dúvida, porque não tem lugar nenhum, não tem tanto material ensinando como se aplica para os clerks, como se tem falando de como se estuda para o Step 1, como se estuda para o Step 2, como é o processo de residência. Eu acho que isso tem muito material por aí e aí depois quando as pessoas pensam ah, ok, eu quero fazer um estágio ninguém, todo mundo fica muito perdido, porque realmente, eu fiquei muito perdida. Eu fiz muito Step by Step, assim, eu pensei, ah, ok, vou primeiro fazer o Step 1, depois eu penso nos estágios, e daí quando fiz o Step 1, pensei, ok, e agora? Eu não sabia mais para onde olhar. Então, começando do começo, eu decidi que eu ia fazer a residência fora mais ou menos ali na metade da faculdade, ali pela quinta fase, na verdade, e eu cometi o erro, né, vamos falar de erros e desacertos, eu cometi o erro de pensar ah, vou deixar para estudar para o Step 1 no internato, porque não vai ter prova, né, eu achei que ia ser mais fácil, mas não foi. Mas deu certo no final, né, então eu fiz, não vou aqui ficar falando de Step 1, eu acho que já tiveram outras lives mais específicas para o Step 1, vamos tentar focar nos clerks. Eu fiz o Step 1 no final do primeiro, no começo do segundo ano de internato, foi comecinho de abril, ali da décima fase, e eu fiz meio que no limite para me permitir aplicar para os clerks durante a faculdade, porque o clerk prático, ele é diferente de um observatory, vamos começar meio que diferenciando isso, né, clerkship é um estágio prático, é um estágio hands-on, muita gente fala que eu acho que ah, o estudante de medicina americano não põe a mão no paciente, eles não têm tanta prática, eles têm sim, bastante, eles têm uma carga horária maior que a nossa, até, né, em estágios práticos, eles têm as clinical rotations, que seria o que a gente chama de internato, e nos dois últimos anos de faculdade. Então, a partir do momento que você é um estudante, você pode também fazer esses clerks práticos, a partir do momento que você formou, só existe observership, que seria um estágio observacional, né, eles chamam até de shadowing, você vai ser uma sombra do médico assistente, você vai acompanhar as visitas, né, que eles chamam de rounds, vai acompanhar o aboratório, mas não vai efetivamente ter o seu paciente a examinar, e lá basicamente não pode botar a mão no paciente, né. E os clerks, eles são práticos, seria como se fosse realmente o nosso internato, é muito parecido com o nosso internato, não tem esse negócio de, ah, você vai pra lá e não vai atender ninguém, não. Depende, né, da faculdade, acho que como no Brasil também tem internatos que são mais pesados, internatos que os alunos tocam, literalmente tocam serviço, e o hospital depende até dos internos pra funcionar, e tem estágios até dentro da mesma faculdade, estágios e outras faculdades, enfim, que você realmente não faz tanta coisa, tem um, dois pacientes, por exemplo, na cirúrgica, às vezes a gente tinha 12 pacientes, na clínica, dependendo dos estágios, a gente tinha dois. Então lá também é assim, né, tem estágios mais pesados, estágios mais tranquilos. Então o observer só pode fazer depois, o clerk faz durante a faculdade. O interessante fazer o clerk, é que você vai ter realmente cartas de recomendação mais fortes, se esse é o objetivo, na verdade, quando a gente faz clerk, de além de ter uma experiência lá, além de fazer contato, além de mostrar na sua aplicação, no seu currículo, de que olha só, eu já fui um estudante americano praticamente, estudei por um mês que seja, tive práticas numa universidade americana, eu me encaixei no sistema, eu realmente trabalhei como um americano que trabalha, um médico, um primé, um estudante de medicina americano que trabalha, mas também as suas cartas de recomendação, elas vão ser um pouco mais fortes, assim, não quer dizer que ah, eu só fiz observer, não vai ser, não tenho chance de passar na residência, não quer dizer, mas vale um pouquinho mais, isso assim, não sou eu que estou dizendo, foi o que me falaram, só estou repassando o que me falaram, né, um médico escrevendo, olha, ela trabalhou comigo, ela atendeu os pacientes, ela teve responsabilidade em cima dos pacientes, ela evoluiu, ela prescreveu e tudo mais, tem mais peso do que alguém falando, ah, não, ela sabia a teoria, ela acompanhou, ela discutiu, mas ela ficou só de sombra, né, shadowing, então, o Clark, ele tem mais peso do que um observer, isso é de consenso, então, eu apliquei, depois que eu recebi minha nota do Step 1, eu comecei a me preparar para aplicar, estava bem perdido, então, o que eu fiz? o USMLE Brasil, que é o grupo do Facebook, é um tesouro para quem quer fazer residência fora, quer aplicar, consegue encontrar muita informação lá, então, tem que ir atrás, e eles tinham uma tabela, algum abençoado fez uma tabela, colocando vários hospitais que aceitavam, tem que ver quais hospitais aceitam, né, visiting international medical students, então, tem que aceitar estudantes internacionais, e quais os requisitos para cada um, eu sabia já de antemão que muitos deles requeriam o Step 1, por isso que eu fiz o Step 1 no começo do último ano, então, eu comecei a ver quais eram os pré-requisitos, em geral, muitos pedem o Step 1, outros não, mas mesmo os que não pedem, o Step 1, ele tem um peso maior, assim, você mostra que você já está no caminho, que você está olhando para a residência lá na frente, já está se preparando, está fazendo as provas, então, acho que mostra, né, que, poxa, essa pessoa está se mexendo, ela não quer vir aqui só para ver como é que é, então, e de maneira geral, até abrir aqui o, 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 o formulário da Emory para ver o que você precisa para aplicar, né, pagar uma taxa, geralmente são taxas altas, assim, 300, 400, 500 dólares, só para aplicar, sem saber se você vai conseguir, e pensa que, assim, é o mundo inteiro aplicando, né, todo mundo que, pessoas do mundo inteiro que querem fazer residência nos Estados Unidos vão tentar fazer clerkships, não são tantos hospitais que aceitam, então, tem que aplicar, assim, se você quer fazer dois estágios, tem que aplicar pelo menos para um 6, 5, ou 6, 7, eu diria, porque as chances não são muito altas, precisa pagar essa taxa, precisa ter a nota do Step 1, no caso da Emory, precisa ter o TOEFL, geralmente eles pedem uma nota mínima do TOEFL, que é um 100, de 100 a 105, mais ou menos, de 120, que não é uma nota tão baixa, né, mas para quem fez o Step 1 é muito fácil, tem que ter um health form, tem que fazer as vacinas, tem que coletar sorologias, várias coisas, cada um tem o seu, precisa do visto, claro, o visto pode ser B1, B2, tem alguns que pedem, a maioria pede o seguro de saúde, então precisa fazer um seguro de saúde internacional, a Emory pede até um background legal, assim, para ver se você nunca foi preso, precisa pagar para uma empresa lá fazer, então, são várias coisinhas que precisa, e daí, entramos assim, o que eu fazia? eu pegava aquela lista de todos os hospitais que aceitavam instituições internacionais, colocava no Google, Medical Clerkship Emory Visiting Students, Medical Clerkship Yale Visiting Students, então, cada hospital, esses que aceitam, eles vão ter uma página para você aplicar, eles vão ter uma página explicando tudo, passo a passo, o que você tem que fazer, mas tem que entrar e procurar, entrar em cada instituição, não existe uma plataforma que vou aplicar para os clerks aqui, não, tem que entrar em cada instituição e aplicar, e cada uma tem um jeito de aplicar, então, isso é bem cansativo e é bem desgastante, mas vale a pena. A EA, eu tenho uma plataforma própria, a Cleveland, a May, eu tenho uma plataforma, a Emory tem que mandar por correio, enfim, então, eu apliquei, rezei e esperei, e é muito complicado, assim, eu quero até falar o que aconteceu comigo, porque outras pessoas que talvez estejam aplicando ou estejam nessas, de ah, vou aplicar, não vou, é assim mesmo, tá, eu queria me desesperar, por sorte, acabei conhecendo outras pessoas que estavam aplicando, estavam fazendo, ou tinham aplicado recentemente, elas me falaram, é assim mesmo, eles demoram muito para responder, muito mesmo, e em alguns lugares, eles vão dizer assim, ah, não temos mais vaga, daí, não tem problema, não desiste aí, sabe, não é assim, ah, não temos mais vaga, então, não vou aplicar para nenhum, não, daí tu fala, ah, tem mais algum outro, tem que ficar indo atrás, tem que ficar correndo atrás, mandando e-mail, perguntando, você já, já tem alguma previsão, já tem previsão de resposta, tem alguma resposta, precisa de alguma coisa, porque eles demoram muito para responder, a Emory foi o único que eu apliquei em setembro, eu apliquei para três meses, pensando, ok, se eu conseguir dois dos três, pensando em conseguir dois dos três, né, até pelos custos, a Emory foi a primeira que eu soube, eu apliquei para, para alguns estágios clínicos, e eu apliquei bem em cima da hora, assim, no final do deadline, que eram três meses, cada um tem deadline também, a Emory era o menor deadline, que eu acho que era três ou quatro meses, a Yale é um pouquinho mais, a Mayo são seis meses, a Cleveland são seis meses, então, tem que se programar para aplicar antes, então, apliquei só para a Emory em setembro, e eles me responderam, a responsável, né, pelos estágios, cada estágio tem uma secretária responsável, e a da Emory era muito legal, então, ela me respondeu, assim, olha, a gente já não tem mais vagas, porque, ainda não acabou o deadline, mas a gente já vai preenchendo durante, diferente da Mayo, por exemplo, a Mayo, ela só vai começar o processo seletivo, depois que acabou o deadline, então, não importa quem aplica antes ou depois, a Emory não, eles já estavam indo preenchendo, então, eu tinha aplicado para neuro, na Emory, porque, a Emory é a melhor neurologia do sul dos Estados Unidos, né, e eu gosto de neuro, apesar de que eu vou aplicar para a clínica médica, e mais algumas opções, assim, e ela falou, ó, não temos mais vagas, mas eu vou te passar, então, uma relação de estágios que ainda tem vaga, a maioria era radiologia, patologia, daí eu pensei, tá, então, eu vou fazer radiologia, que pelo menos tem um pouquinho mais de clínica, né, daí eu falei, ok, então, pode ser isso, né, tinha umas quatro opções, só, e aí, assim, uma semana depois, ela me mandou um e-mail falando assim, olha, espera um pouco, eu não quero te dar faltas esperanças, mas parece que o pessoal da Neuro gostou muito das suas notas, gostou muito do seu currículo, e eles vão abrir uma exceção, eu fiquei muito impressionada, porque para mim, a minha nota nem era tão boa assim, né, mas eu acho que a gente tem a falsa impressão de que, às vezes, não está bom o suficiente, que a gente vê essas notas super altas no grupo do USML e tudo, eu pensei, nossa, sério que o meu 248 está tão bom assim? E, enfim, e daí, no fim, eles abriram meio que uma vaga a mais, e eu consegui o estágio de Neuro da Emory. Para outubro e novembro, eu tinha aplicado para Mayo, para Cleveland e para Cornell. Eu fui, para vocês terem uma ideia, eu fui para a Emory, eu fui com passagem de ida, porque eu não sabia qual que ia ser meu próximo estágio, eles não tinham me dado resposta ainda, eu até pensei, será que eu aplico para mais lugares, mas não tinha, para dezembro, não sei, perco a minha formatura, vou para a Emory, volto, depois vou de novo, porque ninguém tinha me respondido, eu ficava mandando e-mail, e eles não me respondiam, até alguns dias antes de eu ir para a Emory, eu mandei e-mail para a Yale, e eles tinham falado, ok, mas você não mandou os documentos por correio, eu não tinha mandado os documentos por correio, eu nem sabia que precisava, foi uma bagunça, para vocês verem, no fim as coisas dão certo, foi uma bagunça, eu mandei meus documentos por correio, uma semana de ir para os Estados Unidos, para a Yale, já tinha passado o prazo, eu só tinha aplicado online, e tinha que mandar para o correio, alguns precisam, alguns não, foi uma bagunça, eu pensei, eu vou, e seja o que Deus quiser, e eu fui com passagem de ida, sem saber o que eu faria em outubro, e daí, depois da minha primeira semana na Emory, eu recebi o e-mail, dia 6 da Yale, que seria em outubro, um mês antes de começar o estádio, eles me mandaram, menos de um mês antes de começar o estádio, eles me mandaram um e-mail que eu tinha sido aceita para a ONCO, eu chorei de felicidade, literalmente, eu chorei de felicidade, e daí fui, daí eu pude me planejar um pouquinho melhor, mas eu fui, eu estava lá, e só quando eu estava lá, que eu soube o que ia acontecer em seguida, um pouco depois, a Cleveland também me respondeu, que não tinha vaga para o que eu tinha aplicado, que era a intensiva, e mais alguma outra, eu ainda consegui conversar com a Cleveland, sempre tem esse espaço para conversa, tirando, com exceção da mail, tem esse espaço para conversa, já não tem vaga em outro lugar, aí quando eu estava indo para a Yale, a Cleveland me respondeu, dizendo que tinha, que tinham conseguido um estágio de UTI cirúrgica, eu queria muito ter feito, mas batia com o estágio da Yale, então, essa é uma coisa também que tem que ver, cada escola tem o seu calendário diferente, algumas começam no começo do mês, os estágios, são quatro semanas de estágio, sempre, geralmente, algumas começam no meio do mês, então, às vezes, os estágios batem, eu tive muita sorte, absurdamente muita sorte, de conseguir fazer um estágio, depois outro, ainda deu uma semana ali, de gap no meio, para me preparar, e ir para o próximo estágio, e consegui os dois, não deu certo na Cleveland, eu até tentei falar, será que não posso estar duas semanas, ou ficar três semanas na Yale, ou três semanas na Cleveland, mas eu fiz o erro de falar, que eu estava em outro estágio, porque eu tinha um amigo, que tinha conseguido fazer isso, e eles falaram que não, ou tudo ou nada, mas tudo bem, eu consegui fazer em dois lugares ótimos, e valeu muito a pena, eu acho que foi quase tão estressante, quanto o estudo para o Step One, essa parte de aplicação para os clerks, quase, mas não tanto, mas no final deu muito certo, aí eu voltei, final de novembro, final de novembro, metade de novembro ali, eu voltei, fiz meu TCC, rapidinho, apresentei e me formei, logo depois de me formar, eu mandei e-mails, pedindo research position, porque meu plano era ir começo desse ano para fazer research, e aplicar agora para a residência, consegui uma research position na MEI, o que foi ótimo, quando eu não consegui o estágio na MEI, eu fiquei muito triste, mas agora eu pensei, nossa, olha como a vida é, eu consegui fazer em dois outros lugares, ainda tem um terceiro lugar para fazer pesquisa, que é MEI, que é, meu Deus, sensacional, e deu tudo muito certo, parece que o quebra-cabeça fechou muito certinho, assim, claro que veio a pandemia, era para eu ter ido para lá dia 6 de maio, era para eu ter feito o meu step two um pouquinho antes de ir, mas veio a pandemia, as coisas foram adiando, 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 daí veio o travel ban, e a gente decidiu para deixar para começar no que vem, eu decidi adiar minha application para o ano que vem, porque eu não estava conseguindo vaga para fazer o CK e tudo mais, mas esse é o ponto que estou agora, acho que é esse o resumo do que eu fiz até agora, acho que a gente pode, eu tenho várias perguntas que eu vi ali, que eu até meio que pulei para poder responder as perguntas, de mais detalhes sobre os clerks, então acho que a gente pode abrir para as perguntas, começar a responder mais específico, para eu não me ficar muito tempo aqui, só contando, contando, falando, falando, falando. Fantástico, muito obrigado por estar conosco hoje, obrigado pela disponibilidade de tempo, de ser informada aí, fazendo plantão, estudando para o CK, não deve estar fácil, então a gente fica muito contente mesmo, de estar separando esse tempo, e até porque logo depois tem esse plantão, então obrigado por achar na agenda. História muito bacana mesmo, a gente acompanhou a sua história, da Caterina e a Grécia, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e ficamos muito contentes com todas as suas conquistas do Fellow, e hoje poder estar discutindo contigo e levar alguma coisa de aprendizado disso tudo. Uma da pergunta que chegou bastante para a gente essa semana no Instagram e nas inscrições, foi a questão de em que momento aplicar para o Clerc exatamente, então comentasse que aplicou para o Clerc logo depois de fazer o Step 1, correto? Isso funcionou para ti? Acha que esse é o momento ideal mesmo para começar a aplicar para o Clerc? Seria ideal começar a entrar em contato com as universidades antes, como é que foi esse primeiro contato? Se puder comentar um pouco disso para a gente. Eu acho que é bom deixar para aplicar depois o Step 1, sim, porque o Step 1... Eu sou muito dessa ideia, eu conversei com várias pessoas também que são dessa ideia de que vamos um passo de cada vez, né? Então, se você quer aplicar para estágios que exigem o Step 1, claro, se você quiser dar uma pesquisa antes, ver o que precisa, ver como é que é, mas se você quiser aplicar para lugares que precisam do Step 1, faz primeiro o Step 1, né? Eu acho que foi um erro eu não ter feito antes, eu não caí muito nesse mérito, eu devia ter feito um pouco antes do internato, ou talvez ali até na primeira metade do internato para me dar um pouquinho mais de tempo, mas, enfim, não tem para... Então, enfim, deu tudo certo. Mas eu acho que primeiro faz o Step 1, ver sua nota, né? foca nisso, porque a nota do Step 1 ainda, no futuro, vai ser só pass-fail, né? Mas, por enquanto, ainda é bem importante, tem muito peso. Então, foca nisso e depois, a não ser que você esteja muito com pouco tempo, né? Ah, eu estou quase me formando, estou no segundo ano de internato, já é preciso fazer os flurks, então vai atrás dos flurks. Mas se está na metade da faculdade, ali ainda tem tempo, porque os estágios, de qualquer forma, a maioria deles, isso é uma coisa que eu não falei, a maioria não... Só permite alunos no último ano da faculdade. Geralmente tem que ser Final Year Medical Student, ou o... Referente ao MS4 deles, né? Que são quatro anos. Então, tem que estar no último ano, então não adianta ficar se estressando muito com isso antes. Faz o primeiro Step 1, tenta fazer ali no começo do internato, primeiro ano do internato no máximo, e aí depois começa a focar nos flurks. Não tenta ficar pulando muitos passos, porque senão vai tirar o foco. Minha opinião. Perfeito. E como é que foi o teu primeiro contato com as universidades? Tanto com todas elas? Mandou e-mail já pedindo a posição? Mandava o teu currículo junto? Como é que foi esse primeiro contato? Não, então, esse processo de aplicação para os flurks, de maneira geral, ele é bem metódico, bem esquematizado. Tem um... Um jeito de aplicar, as universidades têm até sistemas por onde se aplica, então não é assim, informar o observer, tu pode mandar e-mail, né? Falar assim, vou falar com o médico de lá e ver se eu consigo. No clerk, não. Eles têm toda uma comissão que vai avaliar, vai avaliar quais alunos vão conseguir uma vaga. É como se fosse uma mini aplicação. Eu gosto de falar dos clerks como se fosse uma mini aplicação para a residência, porque tem que ter carta de recomendação, tem que fazer personal statement para os estágios, tem que ter carta do reitor, tem que ter várias coisas. Então, não é assim, vou mandar e vou tentar conseguir uma vaga. Para o observer, isso funciona bem, mas para a clerk, não. A mail até coloca no site deles, não tente entrar em contato com alguém aqui de dentro e não tente conseguir um estágio por outros meios. A gente tem um processo, eles têm um processo seletivo para escolher as pessoas para os clerks. Então, não é tão informal assim, a mande e-mail, você vai conseguir. Não, entra lá, cada hospital, eu apliquei mais para hospitais de universidades, né? Mas cada hospital, cada universidade tem o seu processo de aplicação que vai dizer o passo a passo. Você vai mandar os documentos, todos, a relação, ou por um portal que eles têm, ou por correio, ou para... Geralmente, ou por um portal ou por correio, né? E não tente fazer isso de outra forma, porque não funciona assim. Perfeito, fantástico. Caterine, por que você escolheu esses estágios? Como é que você conseguiu? Foi pesquisando na internet? Foi no grupo do USML Brasil? Como é que foi? Foi basicamente no grupo do USML Brasil e no Google. Eu fui pesquisando, assim, ah, visiting international medical students, clerkships, botava lá, e começava a procurar quais que aceitavam. Eu sabia que a EA, eu já sabia de antemão, assim, né? Que a EA eu acertava, que a... que a Cleveland e a May eu aceitavam, que são bem conhecidos, né? Para o pessoal que está aplicando, até. E fui conversando com pessoas também. Eu conversei com o Bruno Lima, que eu acho que está até assistindo, eu vi ali. E... E falei assim, pô, você conhece alguém que fez na EA? Porque eu acho que eles não são muito friendly e tal. Daí ele falou, ah, conheço o Gabriel Aleixo, que é outra pessoa que hoje é residente da Cleveland, que me ajudou muito, que até enviou os documentos para mim, eu enviei para ele, ele enviou para mim, para a Emory, porque tinha que pagar por correio, esse negócio assim, bem complicado, sempre tem alguém para te ajudar. E ele falou, ah, o Gabriel conseguiu. Fala com ele. Daí eu falei para o Gabriel, daí o Bruno também me falou, aplica para a Emory, aqui eles aceitam medical student, international student, e... E é um estágio muito bom, é bem hands-on, muito hands-on, gente, muito mais que meio internato. Então, eu acabei indo de boca a boca, assim, sabia de alguns mais tradicionais, Cleveland, Mayo e Yale, aí descobri a Emory pelo Bruno, e fui pesquisando, tem o UNC, assim, mas foi mais por pesquisa própria, de olhar no grupo, de ver quem já fez, conversar com quem já fez, e olhar aquelas tabelas, né, que eles colocam no grupo, e Google, basicamente. E depois que você pegou o resultado do Step 1, o que você fez entre receber o resultado do Step 1 e aplicar? Você começou a estudar aonde fazer clerk, como aplicar direito, você fez o TOEFL nesse gap, ou você já estava meio que estudando para o Step 2, como é que foi? Então, eu fiz o TOEFL em dezembro, eu pensei, eu sabia que ia precisar, então eu pensei, já vou adiantar, já vou fazer surgir o vago, eu sabia que não era uma prova, não é uma prova muito difícil para quem já tem um inglês fluente, já tinha um inglês fluente, então eu pensei, ah, vou tirar isso do caminho, aí eu já fiz em dezembro, mas eu acho que tanto faz fazer isso depois, é uma prova que você consegue tirar ali uma semana, e estudar tranquilo, e eu fiquei, e depois que eu recebi o Step 1 até o clerk, quase basicamente em cima disso, do internato, que não era muito fácil, era pesado, tinha plantão toda semana, tudo, e da aplicação para o Step 1, para os clerks, desculpa, que parece tranquilo, mas toma muito tempo, e eu não achava que tomava tanto tempo, meus amigos que aplicaram também, estavam aplicando junto comigo, falaram, meu Deus, o que é isso? Porque tem que fazer personal statement, é quase, como eu falei, é quase uma mini aplicação para a residência, então tem que ir atrás de professor para te fazer carta, daí até eu escrevi as cartas, para os professores só assinarem e mandarem para mim, porque o jeito que eles gostam das cartas é, tem que te enaltecer, falar que é o melhor aluno, que você que já passou com você, que eles teriam muita sorte em te ter como aluno, essas coisas de americano, e daí a gente precisava de duas cartas de recomendação para alguns, precisava da carta do reitor, precisava de health statement, então eu tive que fazer dois PPDs, para meio, então eu tinha que fazer o PPD, esperar três dias, aí depois esperar duas semanas, fazer o segundo PPD, então eu fiquei muito em cima disso, de preencher todos os critérios, eu fiquei uns dois meses, eu acho um mês, sei lá, só preparando tudo para aplicar para os clerks, foi bem desgastante, e nesse meio tempo, claro, eu comecei a estudar para o Step 2, mas, assim, muito de leve, muito de leve, porque isso estava me consumindo, o internato e as aplicações estavam me consumindo muito tempo, e daí eu pensei, ah, vou tentar me preparar, estudar um pouquinho mais de clínica, estudar de acordo com o que eu estava passando no internato, ah, estou passando no endócrino, vou estudar um pouco do endócrino, passando na psiquiatria, comecei a fazer flashcards da psiquiatria, sabe, mas bem de leve, o que mais, assim, consumiu 90% do meu tempo foi a aplicação, de fazer uma carta boa, né, que, personal statement é muito, muito chato de fazer, tem que falar, porque eles querem, porque eles te querem, né, você falando, porque vocês têm que me aceitar, e é uma coisa que a gente não está acostumado, os americanos até estão, mas você tem que falar bem de você, e é uma coisa meio que a gente não sabe fazer, né, e daí eu tive que escrever ainda as cartas que os meus professores iam mandar para mim, e do reitor, ir atrás de assinatura de um, e de pedir sorologia de rubéola, pedir sorologia de varicela, só que daí se tu pede sorologia de rubéola, tu tem que fazer notificação, então tinha muita coisa, então foi basicamente isso, eu estudei um pouco, estudei de acordo com o internato, mas fiquei basicamente em cima da aplicação. Perfeito, fantástico, e aí passado a época da aplicação, lá mesmo, como é que, como que foi a tua experiência nos clerks, como é que foram as rotações? Bom, como que eu vou resumir isso? Foi, foi mais do que eu esperava, foi, assim, tanto de, no sentido de intensidade, de dificuldade, de, bom, assim, foram muito bons os clerks, eu aprendi muito, e, o que o pessoal falava, assim, também não tem muita coisa sobre, eu ficava indo atrás, como me preparar para os clerks, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que saber, e não tem muito material disso por aí, né, então o pessoal falava assim, tu tem que saber passar caso, eu pensava, ah, eu sei passar caso, eu passo caso todo dia na visita, sabe, a gente faz passar uma visita todo dia, mas lá é muito diferente, porque lá é como tá no livro, assim, e não pode deixar nada de fora, sabe, então, eu acho que talvez a maior dica que eu teria, para quem tá indo fazer clerk, ou quem tá planejando ir, aplicando, ou indo, é, aprenda a passar caso, eu me encontrei com o Bruno, eu tava lá em Atlanta, a Emery foi meu primeiro estágio, depois da primeira semana, eu me encontrei com ele, ele falou, ó, me fez um resuminho, assim, você tem que saber, passar caso, porque eles colocam os laboratórios, de um jeito diferente, nos quadradinhos, no fishbone, que eles falam, e eles, pra eles é muito fácil, e a gente tem que se adequar a isso, então, os alunos de lá, às vezes, eles não vão saber hipótese diagnóstica, eles não vão saber conduta, a gente é muito de saber o diagnóstico, saber conduta, ah, o que que eu faço? Conduta pra isso e tal coisa, mas, o que eles querem, o estudante lá, é que você saiba examinar o paciente, conversar com o paciente, coletar uma história bem coletada, e passar caso em Waze, e passar caso, que é dizer assim, saber sintetizar, em duas linhas, o caso inteiro, pra começar, depois passar, ok, de ontem pra hoje, o que aconteceu? Overnight events, o paciente aconteceu tal, tal coisa, ele fez uma ressonância, apareceu tal coisa, o sódio dele tava baixo, agora melhorou, a gente restringiu, ligou, tudo bonitinho, aí depois, ah, resultado laboratório, hemograma tá assim, tal, tá assim, o sódio foi de 136 pra 138, o potássio foi de tanto pra tanto, mas assim, é muito sintetizado, e depois o assessment and plan, que é o análise de conduta, né, que o nosso, geralmente, pelo menos ali no HU, a gente botava, né, quatro linhas, ah, tomo pra amanhã, manter dieta, e, sei lá, iniciar, fator de, fator estimulador de colônia, não sei, por exemplo, em Onco, lá não, eles colocam assim, cada alteração, é um texto, né, eu lembro que o Bruno me falou, olha, Caterine, o assessment and plan é um texto, porque tu vai ter que colocar cada alteração do paciente, as suas hipóteses, o que tá sendo feito pra investigar cada uma daquelas hipóteses, o que tá sendo feito pra corrigir aquele problema, né, quais são teus planos, quais são as hipóteses diagnósticas, o que foi feito, o que foi pedido, né, então, e o que é diferente lá também, que a gente acabar se acostumando no SUS, que é, por exemplo, ali no HU, os pacientes ficavam, às vezes, uma semana, com o mesmo plano, com a mesma prescrição, esperando fazer a tomo, então, todo dia era assim, ah, e esse paciente? Ah, tá aguardando a tomo, ou tá aguardando a ressonância, conduta mantida, lá não, lá tem muita rotatividade, e acontecer uma coisa no dia, eles vão investigar e descobrir naquele dia, sabe, então, eu peguei pacientes muito complicados, porque eu escolhi fazer estágio, neurionco, que só tem paciente complicado, e todo dia era muita coisa nova, sabe, todo dia, o paciente tá sangrando, já foi feito arteriografia, paciente da rádiointervisão já viu, já fez embolectomia, agora ele tá com tal coisa, foi pedida nível de B1, ele tá fazendo vernique, foi começado isso, então, era muita coisa todo dia, e os pacientes rodavam muito rápido, porque como eles resolviam muito rápido, todo dia tinha muito paciente novo, então, todo dia eu tinha que ficar estudando em casa, assim, meu Deus, eu tinha a Diana Emery, que eu fazia as notes, né, que é essas evoluções, eu ficava até nove da noite, no meu computador, tinha acesso remoto ali, fazendo as notes, porque eu pensava, meu Deus, será que eu não tô esquecendo de nada, será que eu vi, tinha que ir atrás dos past records deles, será que eu vi isso, será que eu vi aquilo, então, eu achei mais pesado que o internato da gente, não sei se é porque, claro, foi um eletivo, né, em um, outro eletivo em outro, mas de maneira geral, eu via que os estudantes de medicina, assim, não tinha área verde, horário de almoço, era horário de ir para as aulas, né, a gente almoçava bem nas aulas, e não tinha muita folga, assim, era todo dia, das seis da manhã, até as cinco da tarde, às seis da tarde, às vezes eu ia para casa, e continuava, então, eu achei bem pesado, e, mas aprendi muito, aprendi na marra, assim, porque eu não esperava que fosse tão pesado, eu me dava bem, assim, eu achava fácil, passar visita no Brasil, né, claro, porque tem a parte da língua, mas tem a parte de que, os pacientes que eu passava, às vezes, não eram tão complicados, e essa parte de, de não ter tanta coisa nova, de um dia para outro, isso também, me, me, me deu um impacto, foi um impacto bem grande, eu acho que eu não esperava que eu fosse fazer, tanta coisa, que eu fosse ser responsável por tanta coisa, eu achei que eu ia ficar mais de fundo, e não foi assim, o que foi bom, foi ótimo, na verdade, né, porque é uma oportunidade para, não é a ideia que a gente, a ideia comum que a gente tem de clerk, né, muito bacana, e Caterine, como é que eram as rotinas lá, você falou que começava a seis da manhã, você reportava direto ao residente, ao atending, como é que, como funcionava lá, tinha a média de quantos pacientes por dia, como é que era? Então, eu vou falar as experiências que eu tive, né, que foi Emory e Yale, foi bem diferente de um para outro, acho que como também é diferente de faculdade para faculdade, de estágio para estágio, né, na Neuro, na Emory, eles eram, eu senti que eles eram mais abertos, eu peguei uma staff que era estrangeira também, ela era da Argélia, sensacional, aquela neurologista, e o segundo foi argentina, então, geralmente, todos os estudos que eu vi de clínicos, clínicos, né, eram duas semanas de enfermaria, duas semanas de ambulatório, as duas, né, tanto faz, às vezes, duas primeiras de ambulatório, às vezes, as duas primeiras de enfermaria, nos dois eu peguei, primeiro enfermaria, depois ambulatório, o que eu acho que foi mais difícil, porque enfermaria é bem mais difícil, né, tu tem que, pega pacientes mais complicados, que estão hospitalizados, e tem esse negócio de passar plano, muita rotatividade, muita coisa acontecendo de um dia para o outro, nos dois, na Emory, eu chegava ali umas sete, sete e meia, ia ver os pacientes, antes, chegava lá e encontrava o residente, assim, o residente falava, ah, tu vai ficar com tantos pacientes, a staff que eu peguei, eu estava, eu, um outro estudante de medicina, e mais uma residente, a staff que eu peguei na Emory, falou assim, ó, vocês vão, vou tratar vocês como internos, como o R1, né, no caso deles, o interno é o residente de primeiro ano, vocês vão ter as responsabilidades de internos, vocês vão fazer as notes, que são as evoluções, alguns estágios, os estudantes fazem, tipo, uma note de mentirinha, né, que eles falam, magic to the note, ela falou, não, vocês vão fazer as notes, a note de vocês que vai ficar lá no sistema, eu só vou olhar e assinar embaixo, e vocês vão ficar responsáveis por tantos pacientes quanto a residente, sabe, a residente só tinha que prescrever, a gente não prescrevia, então, eu tinha cinco, seis pacientes na Emory, pacientes bem complicados, eu me perdia naquele hospital, que era um hospital gigantesco, às vezes estava no décimo segundo andar, às vezes estava no sexto andar, às vezes estava no oitavo andar, então, porque eles pediam parecer, né, então, às vezes é um paciente da gastro, que estava tendo algum outro problema neurológico, então, eles pediam parecer da neuro, então, eu tinha mais ou menos cinco, seis pacientes por dia, eu chegava umas sete, passava em todos eles, ali pelas oito, oito e meia, a gente encontrava com a staff, passava o caso, exatamente assim, sentava numa mesa, passava o caso, ah, esse paciente aconteceu tal, tal coisa, e aí ela saía com a gente, ia fazer os rounds junto, né, que daí ia passar quarto a quarto, junto com a equipe, tipo, o Grace Anatomy, assim, e tipo, como é nos internatos também, né, e passava paciente por paciente, e depois a gente ia lá evoluir, ela falava, ah, o que ia ser feito para cada paciente, a gente ia lá evoluir, às vezes tinha que ir atrás de exame, às vezes tinha que ligar, ah, por exemplo, ela tinha que pedir um parecer para o, era um paciente nosso, a gente também podia parecer para as outras, outras especialidades, tinha que ligar para a especialidade, falar, oh, a gente fez um parecer de vocês, um paciente tal, passar o caso para eles também, então, era bem, uma simulação de R1, bem mais tranquila, né, claro, mas na Amory foi bem uma simulação de R1, assim, eu chegava 7, 6 e meia, 7 da manhã, ia embora final da tarde, e às vezes ia embora só para não perder o ônibus, que tinha um shuttle, né, eu não estava morando tão perto do hospital, e terminava de fazer as coisas em casa, no, das duas semanas seguintes foi ambulatório, daí foi bem mais leve, eu peguei um staff argentino, que era muito, muito gente boa, muito querido, e daí foi mais tranquilo, né, fiquei ambulatório, ia lá, daí eu comecei a ser bem proativa, porque, como eu tinha feito muito nessas duas primeiras semanas, ele era mais tranquilo, ele ia lá, atendia, ficava acompanhando, aí eu, né, comecei a ser proativa, lá, ó, doutor Volosky, que era o nome dele, não quer que eu veja o paciente, não quer que eu faça as notes, não quer que eu veja, depois eu te passo, né, perguntei, pedi para fazer, daí ele, tá, pode ser, ok, né, daí eu ia fazendo, quando tinha tumor board, eu falava que era de neuroonco, né, até que fechou bem no final, era de neuroonco, daí eu falava assim, ah, posso ir na reunião junto? Quando que vai ter outra reunião? Deixa eu ver o paciente e tal, então, no fim, não é assim, tu vai e fica lá, de cantinho, ou esperando alguém te pedir alguma coisa para fazer, sabe, sempre pergunto, eu sempre perguntava para os ex-dentos, se tem alguma coisa a mais que eu posso fazer, quer que eu faça tal coisa, tu não precisava pedir o parecer para tal coisa, quer que eu já ligue? Então, a ideia, eu acho que é ser proativa, né, eu pedi carta de recomendação no final dos estágios, os dois foram super, super legais, falaram que, claro, iam fazer de tudo para me ajudar, até que os dois eram estrangeiros, né, então eles falavam, eu sei que é um caminho difícil, então tudo que você precisar, a gente recomenda. Na Yale, foi mais ou menos a mesma coisa em relação a, as estágios, assim, era também duas semanas de enfermaria, duas semanas de ambulatório, eu pedi para ficar mais uma semana de enfermaria, porque eu acho que a gente faz mais na enfermaria, né, é mais ativo, tem espaço para shine out more, e, e porque eu queria ficar mais tempo com o mesmo staff também, duas semanas é pouco tempo, né, e os staffs eram americanos, eu pensei, ah, vou ficar um pouquinho mais de tempo, para poder pedir uma carta, senão eu ia ficar uma semana com um, uma semana com o outro, eles trocavam no meio, então eu pensava, poxa, não vou pedir uma carta para quem que eu fiquei uma semana, então eu pedi para ficar uma semana a mais, lá eu fiz três semanas de enfermaria, e duas semanas de ambulatório, e foi muito bom, eu estava um pouco mais preparada, né, mas eu chegava às seis, lá na Yale, chegava às seis da manhã, vi o sol nascer lá do hospital, e, e embora, assim, no meio da tarde, eu acho que eu não, não fiquei tão, não foi tão pesado quanto a Emory na Yale, eles não colocavam tanta responsabilidade em cima dos estudantes, então eu tinha uns dois, três por dia pacientes, só que pacientes mega complicados, né, oncológicos, então, que todo dia tinha muita intercorrência, mas as notes, os, as evoluções, né, os, as prescrições, os pedidos, eram os residentes que faziam, daí eu perguntava, né, não quer que eu faça note e tal, eles falavam, ah, tu pode fazer, a math student note, mas não ia servir pra nada, não era a note que ia ficar lá, né, pra ser vista depois na evolução do paciente, era meio que uma note de brincadeirinha, só pra eu aprender, mas eu ia fazendo, é, e sempre tentava perguntar, quer que eu faça tal coisa, precisa de alguma ajuda, precisa, lá eu fiquei um pouco mais, um pouco mais shadowing do que na Emory, mas ainda assim foi prático, né, claro, todo dia eu via o paciente, eu examinava, eu repassava os exames, passava o caso pro staff, mas o que eu fazia não contava tanto, assim, não fazia tanta diferença, como na Emory, que realmente eu, as minhas evoluções estavam lá, as minhas condutas, minhas condutas não, as escritas, estavam lá, mas foi muito legal também, acho que foi bom também, porque eu já estava bem cansada, eu acho que o estágio da Emory, fazendo assim, 60, 70 horas por semana, me consumiu bastante, então a Yale foi um pouquinho mais leve, mas foi muita, foi, foi bastante responsabilidade também, porque eram pacientes muito complicados, daí eu fiz três semanas de enfermaria, né, todo dia no almoço tinha as aulas da clínica médica, então eu participava também, e daí, sexta de manhã eu tinha as aulas da ONCO, enfim, era um estágio bem, bem cheio também, acho que todos os estágios lá são bem cheios, né, de segunda a sexta, das seis da manhã, até umas quatro, cinco horas da tarde, e na Yale eu decidi ir sábado também, ou sábado ou domingo, porque os residentes, eles só tem um dia de folga na semana, então eu falei, ó, vou fazer igual os residentes, e vou aparecer aqui sábado, os estágios até falavam, tu sabe que tu não precisa, né, eu falei, não, mas eu venho, porque eu tenho tão pouco tempo aqui, que eu quero vir, então eu acabei, assim, eu acho que o segredo é, claro, ninguém, eu acho que só a produtividade, não vai te fazer, a proatividade não vai te fazer um bom médico, um bom estudante, mas num estudante de medicina, eles não vão esperar muito, eles não vão esperar que tu saiba a conduta, eles não vão esperar que tu saiba manejar um paciente tão grave quanto um paciente oncológico, sabe, mas se mostrar interesse, se mostrar proatividade, até teve um dia que eu falei, a gente estava discutindo sobre deficiência de tiamina, que tinha um paciente que estava delirando, e eles ficavam dando aldol e tudo, eu falei, gente, paciente crítico tem muita deficiência, de tiamina, porque eu tinha visto na Amor isso, será que não é? Pediram nível de tiamina dele e realmente estava baixo, sabe, aí eu falei, ó, vou fazer uma revisão e vou trazer pra vocês, daí eu trouxe, sabe, e fiz uma pequena aulinha, não, uma pequena discussão só sobre, na hora que a gente se reunia ali, pra passar os casos, né, ah, só, um comentário sobre deficiência de tiamina, achei esse estudo, olha que legal, pacientes críticos, tantos por cento tinham, feito no MD Anderson e tal, então eu acho que é, isso é sempre bom, sabe, mostrar pra atividade, sempre tá atrás de alguma coisa pra fazer, eu sempre tava perguntando pra todo mundo, posso te ajudar com alguma coisa, pra facilitar a tua vida? Até que o staff, quando eu fui pedir a carta pra eles, eles falaram assim, ah, eu te dou assim, foi pouco tempo, mas eu te dou sim, os residentes são teus fãs, todo mundo falou bem de ti, porque eu tava assim o tempo todo, tentando ajudar alguém, sabe, eu tava o tempo todo, isso é desgastante, mas eu acho que a gente tem muito pouca oportunidade, muito pouco tempo, pra se mostrar, é, interessado, pra mostrar que eu sou, sabe, eu sou um bom estudante, deixa eu te mostrar isso, então, era, assim, o tempo todo, querendo ou, achar alguma coisa pra fazer, nada de matar, vou embora mais cedo, pode ir embora mais cedo, não, não, vou ficar, quero ver o resultado de tal exame, sabe, mais ou menos nessa pegada. Fantástico, fantástico, E sobre a carta de recomendação, como é que foi? Pediu diretamente pro attending, marcou uma reunião com ele, como que foi o fato de pedir a carta? É, então, foi, foi bem tranquilo, assim, a primeira staff, eu tava, foi no meu primeiro estágio da Emory, foi duas semanas com ela, eu achei que eu tava indo muito mal, porque foi um baque, né, eu pensei, meu Deus, eu não sei passar a casa em inglês, eu não tô fazendo nada certo, mas no final, é sempre bom pedir um feedback, né, fazer uma reuniãozinha, e falar assim, ah, gostaria de marcar uma reuniãozinha pra pedir um feedback, até ela fez com o residente, eu falei, ah, não quero também, e já tava meio que subentendido, era a última semana dela também, e daí ela, eu pedi, ah, eu queria um feedback, pra poder melhorar e tal, e aí, tu vê o que que eles vão falar, né, claro, eu achava que eu nem ia pedir a carta pra ela, porque eu achava que eu tinha ido muito mal, daí na hora do feedback, ela falou, não, tu foi muito bem, foi super proativa, e aí, blá blá, eu acho que tu lidou super bem, ainda mais num país diferente, num hospital diferente, sistema diferente, tu se deu, tu, foi bem, aí eu falei, ah, ok, posso contar com a sua carta de recomendação, porque, é, a gente não, como estudante brasileira, não tenho muita oportunidade nos Estados Unidos, não tenho muitos estágios aqui, é, gostaria muito de poder contar com a sua carta, daí ela falou, claro, fico mais que feliz em te escrever uma carta, no, no segundo estágio, que foi do ambulatório, com esse e-mail e outro médico, ele já falou antes que se eu quisesse, ele me daria uma carta, e já no último dia de estágio, ele chegou com a carta e já entregou pra mim, sabe, então, esse foi, foi diferente, assim, é, eu acho que varia de médico pra médico, mas vai, todo dia ele falava, qualquer ajuda que tu é uma ótima estudante, qualquer ajuda que tu precisar, ah, tu pode me falar que eu, que eu não vou medir esforços, daí eu até falei, será que tu me daria uma carta? Ele, claro, vou escrever uma carta, já me, chegou no último dia e me deu a carta, é, na Yale, foi nessa, nessa questão do feedback, assim, no final, no final do, no, da enfermaria, a staff, ela passou duas semanas, daí ela foi chamando um por um, tanto residente, tanto R1, R2, estagiário, pra dar um feedback do que ela achou, que eles fizeram muito bem, do que ela achou que eles poderiam melhorar, então, ela me chamou, falou, isso tal, tal coisa tu fez bem, tal, tal coisa tu precisa melhorar, é, e, tu tem alguma dúvida, alguma outra coisa, daí eu falei, olha, de novo, né, aquela, aquele discurso, eu sou brasileira, eu vou aplicar pra, residência aqui ano que vem, é, eu preciso de cartas de médicos americanos, eu não tenho muitas oportunidades de estágios aqui, eu sei que o tempo é curto, que eu passei contigo, mas eu gostaria de saber se, se você poderia me dar uma carta de recomendação, aí ela também falou que sim, ela falou, olha, claro, te dou uma carta, eu acho que, que tu fez por merecer essa carta, mas, foram só duas semanas, então, eu vou falar o que eu posso falar em duas semanas, ela foi um pouquinho mais fechada, então, foram os dois da enfermaria que eu pedi, uma, eu passei uma semana, e ela eu passei duas semanas, aí eu encontrei, marquei uma reunião com esse outro, falei, ah, queria conversar contigo, né, eu tô indo embora semana que vem, queria saber se a gente podia, queria saber se eu podia ter um feedback, então, aí, foi essa forma que eu, que eu encontrei, assim, ah, gostaria de ter um feedback do meu estágio, pra saber como eu fui, né, pra, pra ser uma coisa válida também, e, daí, ele falou, ah, também, foi a mesma coisa, consegui encontrar ele um dia que ele tava no hospital, e pedi a carta, e ele falou, foi esse que falou assim, ah, foi só uma semana, mas, os residências falaram bem de ti, e tal, também gostei, e, então, claro, te dou uma carta, assim, só me avisa, né, quando for aplicar, porque são os médicos que colocam no sistema do, da residência, então, ah, me avisa quando tu for aplicar, e tal, me manda o link, que eu, que eu passo a carta e coloco lá pra ti, então, foi mais tranquilo do que eu imaginava, pedi a carta, acho que, se tu se mostra interesse, faz um bom trabalho, eles querem ajudar, eles não vão querer dificultar a tua vida. Perfeito, Caterine, é, tem o pessoal mandando pergunta no, no chat, não sei se vai dar pra responder a todos, porque a, é, o tempo não é muito longo aqui o nosso, mas, tem uma do, do Vitor, que é, como poder, é, como podemos nos preparar durante a faculdade, para ter um bom desempenho, nos clerks, tipo, o que que a gente pode fazer no internato, pra, já ir se acostumando no, no ritmo dos clerkships americanos, assim, pra gente chegar mais preparado lá? Então, acho que sempre, primeira coisa, assim, né, é, praticamente se não acerto aqui, pra praticamente se não acerto lá, não adianta querer embarrigar o internato, pra se preparar, eu vou embarrigar aqui o estágio de hemato, pra chegar em casa, me preparar pro clerk, não, poxa, faz certinho desde o início, né, já se condiciona a fazer certinho, é, isso é uma dúvida também que eu tinha, que eu tive um pouco de dificuldade, até, ficava pensando como, que eu vou me preparar, então, se fosse hoje, o que eu faria? Talvez, começaria a estudar pro CK, que ele é bem clínico, né, e lendo os casos, e tudo mais, é, o online meta, tem um, um intern bootcamp, que eu fiquei, que é um site, né, que tem as aulas pro Step 2 CK, eu quase comprei, dizem que é bom, às vezes, dizem que, ah, é pro winter year, mas o teu clerk vai ser mais ou menos o winter year, então, é bom pra se preparar, é, assistir a casos, ver a passagem de plantão, é, eu acho, isso é o principal, ver como eles passam, passam casos, né, se preparar bem certinho, assim, como é semiologia, estudar semiologia em inglês, eu acho que seria essa a dica principal, semiologia em inglês, eu não tenho nenhum livro específico pra recomendar agora, acho que talvez teria que pesquisar um pouco, mas o principal é fazer a semiologia certinha, como tá dos livros, assim, né, do queixa principal, história mórbida pregressa, se tá tudo bonitinho, evolução, o que aconteceu de ontem pra hoje, e se acostumar sempre, quando colocar análise e plano, colocar assim, paciente tá, por exemplo, paciente tá com espinéia, paciente oncológico com espinéia, o que pode ser isso? Isso é tudo, eles passam durante a passagem, mas de uma forma muito sintetizada. Paciente com espinéia, o que pode ser isso? Pode ser um TEP, pode ser uma pneumonia, né, porque ele já tá meio neutropênico, o que me faz pensar em TEP, o que me faz pensar em pneumonia, ah, ele tá tachipneico, ele, mas ele não fez febre, poxa, mas ele tá neutropênico, então não dá pra excluir. O que me faz pensar em TEP, sabe, vão pedir um dedímer, vão pedir uma angiotomo, ele pontua bem no score de Wells, então é uma clínica quase que perfeita, assim, a clínica dos livros, então eu acho que meu conselho principal seria se condicione a praticar aquela medicina, aquela simiologia que a gente aprendeu na quarta fase, no caso do, e em inglês, né, mas não tem, não tem diferença, assim, aquilo que a gente aprende em semiologia na quarta fase, em português, é exatamente igual lá, só que às vezes a gente, aqui a gente não segue tão bem, né, quanto lá, pelo menos na experiência que eu tive, não sei se são todos os hospitais lá, sim, mas a experiência que eu tive era semiologia de livro, então acho que em primeiro lugar é saiba passar um caso de cabo a rabo, bonitinho, e depois vai se condicionando a sempre pensar assim, ah, cada problema tem uma hipótese, não é só a doença do paciente, cada coisa que ele teve de ontem pra hoje ou da internação pra cá tem uma hipótese, tem os seus problemas e tem o seu, as suas condutas de como fazer pra descobrir o que é e o que fazer para tratar, então é mais ou menos isso, eu acho que prepararia dessa forma. Perfeito. Tem uma pergunta da Giovana Andrade aqui no site, aqui no chat, perguntando que se um clerkship substitui um curso para o CS, você chegou a fazer essa ponte com o CS? Olha, não fiz essa ponte, como eu falei, eu estou indo bem one step at a time e eu cheguei a considerar fazer o CS enquanto eu estava lá, mas eu estava muito cansada do step one, cansada das aplicações, do internato, então eu acabei pensando, não, vou fazer depois. Eu acho que estudar para o CS é uma boa forma de ir bem nos clerks, quem sabe até respondendo a pergunta anterior e junto com a dela, porque o CS é muito isso, não é uma prova difícil clínica de diagnóstico, mas ele te ensina como conversar com o paciente, o que não deixar de fora, o que botar numa note na passagem de caso, então o material de estudo para o CS talvez é uma medicina um pouco mais ambulatorial, o CS, né? Tem também casos hospitalares, mas talvez te prepare para os dois, mas não substitui, eu acho que o CS é uma prova cada vez mais complicada, o Bruno me falou muito disso também, de que o CS está cada vez mais difícil de passar, não está mais tão tranquilo como se falava antigamente, então não, assim, o Plurk vai te ajudar, sem dúvidas, ter feito o estágio lá vai deixar muito mais leve os estudos para o CS, mas não substitui o estudo, assim, vai ter que estudar, que nem é no Step One, assim, não adianta, ah, eu sei bioquímica, eu vou ir bem no Step One, não, você tem que treinar a questão, então para o CS é a mesma coisa, você tem que treinar o que é a prova, o que eles vão te pedir na prova, que ele é ABC, é a receita de bolo, então não vai substituir. Fantástico. Caterine, muito obrigado por estar conosco hoje, a gente está ao vivo agora com 1.212 pessoas, meu Deus, não sei se tem esse plantão em 25 minutos, meu Deus, é verdade, mas para a gente ir fechando, que mensagem final eu gostaria de passar para o pessoal que está assistindo a gente em casa, que quer aplicar para os clercs, o que você acha que aprendeu com isso tudo aí que a gente poderia levar como ensinamento? Ah, meu Deus, tem mensagem final agora? Acho que eu passaria, que vale muito a pena, acho que até para quem não quer fazer residência fora, é caro, é muito caro, realmente, as várias perguntas de quanto custa, é bem caro, uns nem tanto, outros mais, mas eu acho que vale muito a pena para ter essa experiência de uma medicina diferente da que a gente tem aqui, sem dúvida, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muitos lugares com muito recurso, mas lá tem mais recurso, eu sei que é uma medicina cara, não é uma medicina tão resolutiva, mas lá tu vai ver as coisas, muita coisa acontecendo em pouco tempo, vai ver as condutas sendo tomadas, realmente, como está no livro, sabe, então eu acho que é uma experiência muito legal, quem quer aplicar para os Estados Unidos, para residência fora, eu acho que é essencial fazer até para ver se se encaixa, para ver se é isso que você quer, para ver se, eu acho que é uma pequena, tem um pequeno gostinho, de como vai ser a residência, mais ou menos, então eu acho que é muito importante fazer algum estágio lá, seja clerk, observer, antes de ir, para primeiro ver se é isso que você quer, ter essa experiência, e vale a pena, eu acho que para qualquer um dos casos, é difícil, mas é bem possível, assim, vocês viram o que foi a minha história, foi uma bagunça, e no fim deu certo, então, olhando agora, olhando antes, parecia muito impossível, e quando tu vai, tu vê que tu fica muito mais próximo do processo, fica muito mais, não, isso aqui não é aquele bicho de sete cabeças, não é aquela coisa impossível, que a gente olhava assim, nossa, está aqui, não, tu está aqui, nivelado, sabe, então, acho que vale muito a pena. Perfeito, Caterine, então, para encerrar, gostaria de agradecer, por teres arrumado um tempo na tua agenda, para falar um pouco, agregou muita coisa, muita coisa que não é dita, assim, geralmente nas lives, e são detalhes que fazem a diferença lá na prática, então, muito obrigado mesmo, pela palestra, e eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores do evento, a Lectúrio, a ACM, e ao curso intensivo de ECG, sem eles a gente não conseguiria realizar esse evento, com essa magnitude, e também agradeço a todos que assistiram, que reservaram tempo no domingo, para assistir o nosso evento, e é isso, pessoal, a gente vai deixar os links, para quem quiser certificado, na descrição do vídeo, e também no Instagram, a gente vai lançar um sorteio, de três meses de lectúrio grátis, então, acompanha a gente lá, e é isso, pessoal, boa noite. Fantástico, pessoal, se inscrevam aqui no canal, para acompanhar as próximas lives, sigam a gente também, o nosso podcast no Instagram, a sua jornada promete, do Brazilian Doctor Network, e mais uma vez, Caterine, muito obrigado por estar com a gente, maravilhosa, mas é sempre um prazer, poder conversar contigo, obrigado, valeu gente, qualquer pergunta, pode me mandar também. e aí, Obrigado.